Olá pessoal, Paulo Aquino Vou dar uma dica para vocês Sobre o notebook Dell Que ele fica com o cadeado 9 Piscando direto E o Num Lock Que deveria Seria a letra A da letra maiúscula Deveria piscar quando você aperta Ele está travado Então isso aqui Algumas coisas que você pode olhar Você pode trocar memória No caso desse aqui não é memória Mas você pode trocar memória No caso desse aqui é o processador Então o processador Ou ele está queimado Ou ele está mal encaixado Ou ele não é compatível Então nós vamos ver agora Bom, já desmontei Soltei os parafusinhos Tirei a ventoinha Soltei os parafusinhos Soltei o cooler Agora vamos ver aqui Que processador que é esse aqui Ó pessoal Isso aqui é um baita De um processador É o P8400 2.2 3 MB 1066 O que significa 1066? Frequência muito alta Para uma DDR2 Então o que acontece Esse processador pode ser Que tenha que atualizar a BIOS Para ele funcionar Então como a frequência dele É muito alta 1066 Esse aqui é um P8400 Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse processador Olha, eu vou pôr esse aqui Ele é um T6400 Só para testar Então o 7000 Não precisa atualizar a BIOS Então eu vou pôr esse T6400 Para ver Se é o processador Pronto pessoal Troquei Pus a frequência 800 Nem vou colocar a ventoinha Só para testar não precisa Pronto pessoal Resolvido F2 F2 Espera aí F2 Pronto pessoal Sempre Sempre que essa luz Esse escadeado F2 Sempre quando Esse escadeado Estiver piscando Principalmente o número 9 Significa que ele encontrou Ele encontrou um problema No sistema Isso pode ser Pode ser a memória Pode ser o processador E por último Pode ser um HD em curto Pode ser qualquer coisa Por último A placa mãe Então você vai aqui Na memória Depois você vai no processador Depois você tira o teclado Teclado também em curto Não deixa E neste caso aqui Foi o processador Que é uma frequência Muito alta Tem que atualizar Bios Para ele aceitar Uma dica muito importante Você que tem um Dell Tá Sempre que você Entrar no setup Ele tem que reconhecer Sua fonte Adaptador Se é 65 watts Tudo bem Se for 90 Vai ter que Está 90 Se aqui tiver escrito Adaptador 1 quinal Significa desconhecido Significa que Esse pino aqui O terceiro pino Está quebrado Aí você tem que abrir Ele e soldar O terceiro pino Senão Ele não carrega a bateria Você vai poder colocar Quantas baterias Que você E não vai carregar Então é isso aí Pessoal O defeito desse aqui Era só o processador Incompatível O terceiro pino O terceiro pino O terceiro pino O terceiro pino